Olá meus queridos e nobres amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal canal criado para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados por aí enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos e no vídeo de hoje já que estamos falando de momentos de lazer e qualidade aqui no canal vamos ver aí o micro-ônibus procurado por muitos, pois aí aceita muitas configurações um carro desse daí muitas opções, principalmente para quem procura aí fazer um motor casa esses volares é procurado até pela dimensão de tamanho esse daqui ele é o volare A6, essa nomenclatura A6 refere-se ao tamanho do veículo perceba que é um carro curto, levando em consideração que é um micro-ônibus esse carro tem 6 metros de comprimento de ponta a ponta é um veículo que está sendo usado aí no transporte escolar dá para ver pela faixa e pelo letreiro aí também este micro-ônibus volare, má doutenção dele é fácil de fazer essas mecânicas são bem confiáveis mesmo questão de aparência, está muito bem cuidado até porque lá na descrição do anúncio, o anunciante colocou que o carro está em ótimo estado de conservação se a parte da mecânica dele, este mecânico, elétrica, hidráulica estiver como está a aparência das fotos, da estética do carro realmente está bem cuidado mesmo já possui vigia traseiro, então não falou o ano aí é um carro para ser do ano 2000 para frente esse veículo pois possui vigia traseira e aquele logo do veículo Marco Polo na parte de trás da carroceria deste volare porta é aquela porta que abre na parte da lateral pelo que se vê rodas também pintadinho, bem alinhado frizz alinhado do carro também este veículo ele possui 24 lugares ou seja, é um veículo que levando em consideração 6 metros de ponta a ponta desconto aí do salão, uma coisa, tem muitos lugares mesmo carro como esse daí mas aquela bancada bem estreitinha foi feito um revestimento aí diferente tipo um corvinho, não dá para ver direito aí acredito que não seja a cor, pode ser um corvinho parte do teto está além de alinhado bem cuidado pelo que estamos vendo ali dá para ver que o proprietário cuida mesmo e a pedida? do jeito que se encontra esse micro-ônibus ele está pedindo 53 mil reais nesse veículo esse está vendo em São Paulo lá no Jardim Indaiá acredito que essa pronúncia Indaiá, lá no estado de São Paulo este micro-ônibus bom mesmo para quem procura fazer um motor casa logicamente dá para trabalhar ainda muito com um carrinho desse depende do lugar e depende de onde conseguir agregar devido ao ano desse carro aí contato tem o link aqui embaixo é só clicar, será direcionado diretamente a este anúncio caso clicar no link procurando e não encontrar é porque já venderam e quando vende o próprio anunciante é quem retira o contato das plataformas que havia anunciado tome cuidado não mande dinheiro antes tem muitos golpes é bom tomar muito cuidado tanto quem compra como também quem está vendendo os veículos um grande abraço Deus os abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.